Boa tarde, boa tarde terceiro ano, sejam bem-vindos todos os alunos e alunas, vamos começar mais um dia de aula? Então, bora lá! Hoje é o que? 13 de maio, quinta-feira, né? E nós vamos, hoje a aula, hoje é a aula de ciências, né? Matemática e artes, tá bom? Então, preparem-se aí pra gente dar início, tá bom? Então, bora lá! Então, terceiro ano, professora Lorena, então vamos iniciar, tá bom? Então, nós vamos iniciar, vocês podem pegar o livro de ciências e abrir na página 8, tá bom? Página 8, vocês podem pausar o vídeo, né? Tem esse recurso, então vocês pausam o vídeo, buscam o livro e abrem na página 8 pra vocês conseguirem acompanhar aqui com a professora, tá bom? Então, vamos lá! Primeiro, vocês observam a imagem aí do livro, página 8 e página 9, tá? Nós vamos falar sobre os animais, tá? Nesse módulo aí todo, a gente vai falar sobre os animais, as características, tá? Então, olha aí, ó, cada animal que tá circulado aí com a bolinha, né? Ele tem as suas características, olha só, capivara aqui, nesse lado aqui, capivara mede cerca de 60 centímetros de altura E depois nós temos aqui, ó, o irapuru, né? O irapuru verdadeiro, é um pássaro, né? Ele mede cerca de 12 centímetros, né? Da ponta do bico até a ponta da cauda Aqui mais embaixo nós temos o que? O camarão, o camarão da Amazônia, mede cerca de 8 centímetros, tá? Vocês estão vendo que eles estão dando aqui o tamanho desses animais, né? E vocês vão reparar que cada um está em algum local, né? Aqui a tartaruga, por exemplo, ela tá na água, né? Já a capivara não tá dentro da água, nem o pássaro, né? Cada um tem um ambiente que eles lindam A tartaruga mede cerca de 90 centímetros de comprimento E aqui temos o que? A libéola, né? Que atinge 11 centímetros de comprimento Aqui um peixe bem grandão, né? Chama pirarucu Ele atinge, ó, cerca de 3 metros de comprimento, fica bem grandão, né? Comparado ao camarão, tem 8 centímetros, né? É bem pequeno Diante aí do pirarucu Um peixe Da Amazônia, tá bom? Então, assim, o que a gente percebe nessa imagem, né? O que vocês conseguem visualizar? Primeira pergunta aí, tá aí, ó Os animais da imagem Vivem no mesmo ambiente? Vocês acham que eles estão vivendo aqui no mesmo ambiente? Né? Eles estão aqui nessa Na natureza, né? Mas eles não estão vivendo No mesmo ambiente, sabe por quê? Porque uns estão aqui, ó Uns são aquáticos, né? Um deles são aquáticos Outros são terrestres Outros estão voando como pássaro, né? Então, eles não Não vivem aí no mesmo ambiente, né? Alguns vivem na água, do rio, né? São os animais aquáticos Enquanto os outros vivem na terra São animais terrestres, tá bom? Então, nós temos aí essa diferença Analisando essa imagem, tá? Então, vamos lá Quanto à classificação, tá? Então, vocês Quanto à classificação Ela é feita quando agrupamos elementos Com características semelhantes Para estudar os animais Os pesquisadores também Os classificam em grupos, tá? Então, vocês vão ver aí na página 10 Tem essa explicação aí, ó Organização e classificação, tá? Vamos ver esse textinho aí, ó Joaquim e Aninha Ganharam estantes novas Para organizar seus livros Aninha resolveu separar os livros Por assunto Colocou em uma prateleira Os livros de aventura E em outra Os de ciência E a última Ela colocou os dicionários Joaquim separou os livros Por quantidade de páginas Em uma prateleira Ele colocou os livros mais finos E em outra Os médios E por último Os mais grossos Joaquim e Ana Usaram características diferentes Dos livros Para organizar Então, cada um Classificou, né? De uma forma diferente Joaquim preferiu A quantidade de páginas A grossura do livro E já A Aninha Já classificou Os livros Por aventura Ciências Por assunto Então, isso é um tipo De classificação Aí embaixo Na página fala A classificação É feita Quando agrupamos Elementos Com características Semelhantes Então, para estudar os animais Os pesquisadores Também classificarem Grupos Dos animais Tá bom? Então, vamos ver Essas características Dos animais Tá? Então, os animais Nascem Crescem Lá na página 12 Agora, tá? Os animais Nascem Crescem Podem se reproduzir Eles podem ou não Se reproduzir E morrem Por isso, dizemos Que os animais São seres vivos Você já deve ter percebido Que existe uma variedade Muito grande De animais Eles possuem Diferentes tamanhos Coberturas no corpo Tipos de locomoção E tantas outras variações Que possibilitam Que eles sejam agrupados De acordo com essas características Então, vamos conhecer Algumas características Dos animais Vamos pela cobertura Do corpo Tá? Aqui é a cobertura do corpo Há animais com pelos Com penas Com escamas Ou com carapaça Tá? Vamos ver alguns exemplos Aqui A cobertura do corpo Dos animais Podem proteger Contra o frio Ou calor Evitar a perda de água Facilitar a locomoção Entre outras funções Tá? Olha só aqui Esse primeiro aqui Os cães Os cachorrinhos Né? São exemplos de animais Com pelos Tá? Então, a cobertura de pelos Serve para protegê-los Do frio, né? E de várias outras coisas Tá bom? A tartaruga, por exemplo A tartaruga marinha E ele mede cerca de 50 centímetros Né? Tá show E a tartaruga marinha Tem um comprimento De dois metros Né? Mais ou menos Elas são exemplos De animais com carapaça Né? A gente tem aí O exemplo da tartaruga Né? Que ela não tem a carapaça Né? Que é a que cobre Né? O corpo dela E é bem durinho, né? Então, essa aí É uma das características Da cobertura Do corpo Né? Desses animais Né? Nós temos o tatu Também Que tem uma carapaça Bem durinha, né? E ele se esconde Nessa carapaça Né? Do tatu Outro tipo aí De cobertura do corpo Nós podemos ver o que? As serpentes As cobras, né? Olha, tem um comprimento Aí de 30 centímetros E são exemplos De animais com o que? Com escamas, tá? Eles são animais Com escamas A cobra As cobras Em determinado momento Elas escamam Todinha Para colocar Para nascer Uma pele nova Né? Uma escama nova Assim como os peixes Também, né? Que tem As escamas Tá bom? Temos aí Os pássaros São exemplos de animais Com o corpo Coberto de penas Né? Os pássaros Todos são cobertos Com penas Né? Muito interessante Então vocês viram A diferença, né? Cada animal Tem aí Um tipo De cobertura do corpo Né? Pelo Carapaça As escamas E as penas E agora Nós vamos Já que nós falamos Sobre essas características Dos animais Nós vamos agora Pensar Calculando Tá bom? Vamos mesclar aí Com as nossas Com atividade De matemática Tá bom? Olha só As tartarugas marinhas São exemplos de animais Com carapaça Certo? Então ó Se uma tartaruga Tem dois metros De comprimento Quanto teria Três tartarugas? Tá? Então Cada tartaruga Tem dois metros Quanto teria três? Essa aqui é o exemplo Com a adição Nós podemos somar Os dois metros Três vezes Né? Já que são três tartarugas Então dois mais dois Mais dois Igual a seis Tá? Agora com o exemplo Da multiplicação Nós podemos colocar É dois metros Né? Que é o quanto ela mede Vezes três tartarugas Dois vezes três Que é igual a seis Tá bom? E depois nós temos aqui O exemplo Do pássaro Né? Os pássaros são exemplos De animais Cobertos de penas Eles medem quanto? Treze centímetros Tá? Então a pergunta é Se esse pássaro mede Treze centímetros Quanto mediria Dois pássaros? Tá? Então Se um mede treze Né? Então dois Seria Treze mais treze Tá? Então somando Com a adição É essa continha De adição Treze mais treze Igual a vinte e seis E a continha De multiplicação Seria o quê? Treze centímetros Vezes dois pássaros Né? E daria vinte e seis Tá bom? Então a gente fez A ligação aí Da multiplicação Com os dados aí Da nossa Atividade de ciência Sobre as características Dos animais Né? Pra vocês depois Fazerem as atividades Tá? Vocês vão lá Na página Na página dez E vão fazer A questão Um, dois E três Tá bom? Vocês vão responder Lá no livro Tem espaço Pra vocês responderem E vocês vão responder Essas questões aí E depois Fazer as atividades De matemática Tá? Olha só Lembrando que a multiplicação É as somas Das parcelas Iguais Resolva as situações Problemas Abaixo Utilizando Adição E multiplicação Então lembra Do que a gente Viu agora Né? Vocês vão responder Exatamente assim Com adição E multiplicação Tá bom? Ó As perguntas são Se um pato Tem dois pés Quantos pés Tem oito patos? Tá? Então vocês vão responder Com uma conta de adição E com uma conta De multiplicação A mesma coisa Com o número dois Ó Uma vaca tem quatro pernas Quanto pernas Tem quatro vacas? Então pensem De que forma Responder Com a continha De adição E depois A continha De multiplicação Tá bom? E vamos lá Pra atividade De língua portuguesa Vocês vão ler aí O O poema A fada Tá? E depois vão Ó Circule no poema A palavra fada Depois Procure no poema Palavras que terminam Igual a fada Então né? Que rimam Como a palavra fada Tá bom? Depois vocês façam Poema pra mamãe Tá? Leiam Leiam o poema Se inspirem E façam Um poema Pode ser Do tamanho Que vocês preferirem Né? De acordo Com o que vocês Têm em mente Tá? Então vocês vão E colocam E façam Um poema Pra mamãe Tá bom? E agora Nós vamos Fazer atividade De que? De arte Tá? Então o que que chama? Desenho Da mão Com volume Tá? Então Trabalhar volume É isso Ó Essa folha aqui Ela é uma folha De papel Normal Só que de acordo Com o desenho Que nós fizemos Aqui da mão Deu a impressão Que a mão Tá o que? Tá com volume Né? Que ela tá alta Mas aqui é um papel Que tá só Com desenhos Tá bom? Ó Vamos simular o volume De desenho Através das linhas Risque sua mão Em uma folha De papel a fato Ou mesmo No seu caderno De desenho Tá bom? Através de linhas Coloridas Simule o volume De sua mão Com linhas curvas Em contraste Com o fundo De listras retas Tá? Deixe sua obra Bem colorida Pra obter um belo efeito Então vocês entenderam? Vocês põem a mão Do papel E riscam Né? A sua mão Façam o desenho Da sua mão Nesse desenho Da mão Vocês vão fazer Linhas curvas Estão vendo? Aqui ó Que elas Essas linhas Estão curvas Eu vou pegar Uma canetinha E mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo? Elas estão curvas Elas estão curvas Então vocês vão fazer Aqui ó Todo o desenho Curvado Ixi meu Tá bem Mas vocês vão fazer Curvado Esse desenho Aqui da mão Tá? E aí Ao redor Aqui toda a mão Vocês vão fazer Curvado Em forma de curvas Tá? Tá vendo aqui ó Que elas estão Ó Tá vendo? E Ao redor da mão Vocês vão fazer Linha reta Que no final Vai dar esse efeito Esse efeito De que a mão Tá Tá sobressaindo Tem volume Tá bom? Então esse aí É o exercício Pra vocês Tá? Então faça as atividades Com capricho Com atenção Tá? E até a próxima aula Beijos Fiquem com Deus